Tem uma outra música que eu adoro e vou botar para vocês. Jacutinga, que tem milhões de adaptações em todo o mundo. Essa é uma pedrinha preciosa que eu sempre levo comigo nos cursos que eu dou para crianças de outros países, professores de outros países. Eu sempre trago essa pedrinha preciosa porque eu sei que em todo o país tem uma versão dessa música. Então é muito legal para mim saber que eu vou conectar, falando um pouco da minha música que eu escutei quando era criança. Meu pai cantava para mim esse trava-língua musical, que é muito importante. Eu vou falar um pouco como ele conecta com o samba. Mas quando eu vou para países da América Latina, todo mundo tem uma versão. Tão tudo, piscatinga, laruê, saruê, ubá, catiacondil. Muda essas onomatopeias que são superpercussivas. Mas eu conecto com a pessoa. E quando eu conecto com a pessoa, o aprendizado fica mais fácil. Eu abro as portas para quem está na minha frente ter confiança em mim. Eu crio um ambiente saudável para o aprendizado acontecer. Em que aprender se torna divertido. Tem prazer em aprender porque eu conecto o que eu sei com a minha versão, com a versão dos meus alunos. E isso a gente fala, nossa, somos iguais. Por mais que temos diferenças, a gente compartilha uma mesma tradição. A gente tem uma mesma pedra preciosa. E o Tum Tum Jacotimilê, ela trabalha e desenvolve a nossa pronúncia. Esse ritmo. Que se você cantou essa música alguma vez, você já sabe tocar o samba. E quando eu viajo para vários países, eu levo essa canção. E olha só o que eu escutei em Paris. Tem mil versões. Em Latinoamérica tem muita. Em toda Latinoamérica tem muitas versões. Às vezes no Brasil com samba, na Latinoamérica com salsa. Se for na Argentina, deve ter essa música com tango. Mas a questão é que esses trava-línguas fazem parte do universo infantil.